Querem vir comigo? Hoje vou fazer uma viagem ao interior do meu coração. Que confusão! Há explosões de alegria, lágrimas de crocodilo, arrepios de frio e mesmo uma ou outra canção. O meu coração é um tesouro que muda de cor, consoante o meu amor. Por vezes é um sol o meu coração e até me ofusca, quase que deixe-te ver. Nesses momentos sou a mais gentil, amo o mundo inteiro e cubro toda a família de beijos mil. Quando o meu coração é corajoso, até asas me dá. Vamos amigos, vamos lá, já sabem como temos de agir. Vamos ganhar este jogo sem estar a fingir. Estou irritada, não me dirigem a palavra. O meu coração cospe fogo, sou como uma bomba prestes a explodir. Cuidado, estou cá a fugir. Neva, o meu coração está leve. Pequeno floco, redondo e ligeiro, prende-se como um pompom no alto daquele pinheiro. Eu rodopio, eu deslizo, mas que delícia! Troquei palavras feias com aninhas. Palavras que magoam, sem sentido. O meu coração está partido. Será que as feridas da amizade se curam com beijinhos? Hoje não me consigo animar. O meu coração está pesado e cinzento. É um gigante de gelo que ocupa tudo e me impede de respirar. Por vezes, o meu coração é muito meiguinho. Tão doce, suave, como a espuma. Eu rio e choro ao ver as flores do meu jardim. Estou com medo. É noite, ouvi um ruído. O meu coração bate com muita força. Será um fantasma? Um lobo? Uma cobra venenosa? Um dragão com um mau feitio? Coragem, tens de acender a luz. Ah, és tu, tareco, meu gatinho vadio. O meu coração arde em fogo de alegria. Eu redupio, voo com magia. E a surpresa, o que será? Oh, mal posso esperar. É mesmo o que eu queria. Obrigada, mamá. Obrigada, papá. O meu coração vive numa cabana, no alto de um árvore, entre os ramos. Às vezes, abro a porta e deixo entrar quem eu amo. É um jardim secreto, o meu coração. Conseguem vê-lo?